A primeira Copa K1 de kickboxing foi realizada no ginásio Dolivar Lavarda, em Pato Branco. Um ringue foi montado na quadra para a realização das lutas. As competições iniciaram à tarde e seguiram ao longo da noite com a presença do público. A primeira Copa K1 reuniu lutadores de várias idades, atletas amadores e profissionais de várias categorias, além de alunos de projetos sociais da modalidade. Houve premiação e disputa de cinturões. O evento é uma forma de incentivar os atletas iniciantes, além de promover e dar visibilidade ao esporte que vem crescendo ao longo das décadas no mundo todo.